A guerra de versões entre o governo do estado e a empresa que administrava o aeroporto de Mossoró continua, pois é. A empresa cobra dívida e o governo alega que está calculando. O repórter Alivacy Costa tem uns detalhes. Boa tarde, Alivacy. É importante saber. A Infraero, que agora administra o aeroporto, continua normalmente a administração do aeroporto. Não houve nenhuma interrupção em relação a isso, não é? Olá, Natália. Ótima tarde para você. Boa tarde para quem acompanha a gente aqui no TCM10HD. Sim, o aeroporto está funcionando normalmente, inclusive, de acordo com os funcionários aqui da atual administradora Infraero, com bom volume, bom fluxo de passageiros. Esse problema, que envolve o governo do estado, é com a antiga administradora aqui do aeroporto de Ser Rosado em Mossoró, a Infracea. De acordo com a Infracea, o governo não passou, não fez o repasse de pagamentos referentes ao mês de outubro, novembro, dezembro do ano de 2022. A Infracea foi a empresa que administrou o aeroporto aqui até o final do ano passado. Você que nos acompanha lembra muito bem disso, a gente acompanhou tudo. No final do ano passado houve essa mudança e hoje quem administra o aeroporto é a Infraero. Esse problema com a antiga administradora, o governo do estado já se pronunciou através de nota e diz que reconhece realmente esse atraso desses pagamentos. Mas diz também, Natália, que está investigando alguns pagamentos, alguns repasses que, segundo o governo, seriam indevidos à Infracea e que não foram declarados ao governo do estado. Eu vou até abrir um parêntese aqui, uma aspas, para a fala do governo do estado. A Procuradoria-Geral do estado, a PGE, vai abrir um procedimento interno de apuração de responsabilidades, o qual trata de eventuais créditos recebidos pela referida empresa de maneira supostamente indevida e não declarados ao governo do RN, é o que diz a nota do governo do estado sobre essa situação. E é mais um impasse que envolve aqui o aeroporto de Mossoró, tão importante para a nossa região, Natália, e que no ano passado teve essa mudança de administração. Inclusive, a gente falou aqui com diversas pessoas na época da expectativa de melhora, de melhoria. O governo do estado também acredita que a nova administração possa trazer melhorias, mas aí surgiu já esse impasse com a antiga administradora, a Infracea, que diz que esses repasses, esses valores que deveriam ser recebidos pela empresa, estão atrasados. O governo do estado diz que reconhece, repito, mas diz que está analisando também outros repasses que, segundo o governo, podem ser repasses indevidos para a empresa. E aí não fixou data, Natália. Não disse se vai pagar, se não vai, disse que está investigando a situação, está investigando o caso e a gente segue acompanhando. Inclusive, hoje à tarde, nós vamos conversar com representantes do governo do estado justamente para saber sobre essa situação, como o governo vai se pronunciar, se já chegou a fazer uma análise desses recursos ou não e trazer informação aqui ao longo do dia no nosso jornalismo TCM. Natália. 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 Natália.